Começando a cumprir a agenda de shows de dezembro, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná se apresentar no Botequim 360. Confira agora os melhores momentos do show do gigante na capital paranaense. Cumprir a agenda de shows de dezembro, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. Cumprir a agenda de shows de dezembro, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. Cumprir a agenda de shows de dezembro, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. Cumprir a agenda de shows de dezembro, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. Com DR7ич Pack, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. Cumprir a agenda de shows de dezembro, o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. Tive de acordo com o cantor Léo Santana foi até Curitiba no Paraná. A CIDADE NO BRASIL 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 E apaixonadinho, 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 Marina Menosa nos deixou apaixonadinho. E apaixonadinho, 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 apaixon Música 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 Tchau, tchau.